Música Canal aberto, apoio Banrisul, o grande banco do sul Boa tarde Boa tarde Protestos marcaram esta manhã no Dia Nacional de Luta em Porto Alegre Os trens na região metropolitana só funcionaram no início da manhã Estudantes e servidores trancaram vias no entorno da URGS No final da tarde, um ato contra a PEC 55 e o pacote do governo Sartori está marcado na esquina democrática da capital Ainda antes das 7 da manhã, os bombeiros apagaram o fogo de pneus que fechavam o sentido Viamão Porto Alegre da Avenida Bento Gonçalves em frente ao campus do Vale da URGS Os estudantes também queimaram pneus na rua Sarmento Leite, campo central da universidade O grupo trancou a via, protestando contra os projetos dos governos Temer e Sartori que atingem a educação e a cultura O major da Brigada Militar foi até os estudantes e servidores para pedir a liberação para a passagem dos veículos Não há negociação, não querem nos ouvir Certo? Esgotou-se a negociação Eu não tenho mais o que negociar com eles Porque eu preciso de alguém que negocie Eles não querem ouvir, não querem Nós já usamos a IPTC, já pediu E agora eu não tenho mais o que fazer O batalhão de operações especiais dispersou o grupo com bombas de gás lacrimogênio Parte de um dos artefatos foi recolhida dentro do pátio da URGS em frente à rádio da universidade Na entrada da cidade pela rodoviária, a manifestação foi acordada com a Brigada Militar e a IPTC que acompanharam a caminhada de trabalhadores de três centrais sindicais O grupo ocupou parte da Avenida Mauá, ficando trânsito liberado nas outras duas pistas O protesto contra a PEC 55, que limita gastos públicos federais pelos próximos 20 anos foi até a frente do prédio da Previdência Social, no centro da capital As centrais sindicais em todas as capitais do Brasil estão fazendo a conscientização não só dos trabalhadores, mas da população, da sociedade civil para os danos que a PEC 55, principalmente, pode fazer Nós estamos contra o bloqueio dos investimentos em saúde, segurança e educação As estações da Trens Urb também foram afetadas As operações só começaram às 8 horas da manhã, com intervalos de 10 minutos entre os trens A empresa liberou a entrada para os passageiros nas estações com maior movimento devido à retenção de fluxo das horas iniciais Às 10 da manhã, os últimos passageiros desembarcaram e as 22 estações foram novamente fechadas Muita gente não sabia da paralisação Não, não sabia, não anunciaram nada Como é que fica para o senhor agora? Cheio de sacola, né? Fazer comida em casa E eles aí, ó, essa palhaçada deles aí Precisava ir lá em Canoas, mas que nojo As estações só devem reabrir às 5 e meia da tarde Servidores estaduais fizeram mais um protesto esta manhã na Praça da Matriz Trabalhadores das fundações em risco de extinção e Cepers Realizaram um enterro simbólico do governo Sartori em frente ao Palácio Piratini O protesto é contra o pacote de medidas que prevê, entre outros cortes A extinção de fundações, a redução no número de secretarias E a demissão de cerca de 1.200 servidores Em Porto Alegre, sexta-feira, com predomínio de sol e pouca variação de nuvens Mínima de 15 e máxima de 29 graus Em Novo Hamburgo, tempo nublado com algumas aberturas de sol Máxima de 30 graus No litoral norte, sol alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada Máxima de 25 graus em Tramandaí Policiais da primeira delegacia de investigações do narcotráfico, o DENARC Prenderam 16 suspeitos de tráfico de drogas esta manhã na zona sul da capital A operação austral apreendeu cerca de 2 kg de drogas, 8 armas, mais de 10 mil reais em dinheiro Veículos e telefones celulares A investigação durou cerca de 6 meses Na ação, desencadeada hoje, foi preso o responsável pela logística de distribuição Em sua residência, os policiais encontraram, além do dinheiro, drogas e duas armas de fogo Participaram da operação 250 policiais civis com apoio do grupamento aéreo A justiça gaúcha condenou o bancário Ricardo Nays, autor do atropelamento em massa De ciclistas da capital há 12 anos e 9 meses de prisão em regime fechado O crime ocorreu em fevereiro de 2011 e deixou pelo menos 17 pessoas feridas Quase 6 anos depois e a cena que chocou o mundo finalmente começa a ter um desfecho O motorista Ricardo Nays foi condenado pelo tribunal do júri por 11 tentativas de homicídio E 5 lesões corporais dolosas Apesar da decisão, o bancário permanece em liberdade No meu entender, não há causa que justifique uma prisão cautelar Ou seja, o acusado não deu motivos para que eu decretasse uma prisão preventiva Ou que eu previna algo com a sua segregação O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado como regime inicial fechado Isso significa que, uma vez esgotados os recursos, ele deverá cumprir Segundo, se a pena for mantida, ele deverá cumprir a pena em regime inicial fechado Ou seja, segregado à prisão Mas ele ainda poderá recorrer, ele tem direito ao duplo grau de jurisdição Que está previsto na Constituição E ele poderá fazer uso desse direito, no meu entender Para os promotores responsáveis pelo caso O réu não teria demonstrado nenhum arrependimento durante as audiências Continua culpando os ciclistas pela atitude dele Pela irresponsabilidade dele, pelo egoísmo dele Quer dizer, ele chega hoje para ser ouvido e continua culpando os outros Pelo aquilo que ele fez, pelo ato assim, insano dele Pela impulsividade, pela agressividade dele O Porto Alegre condenou o egoísmo, condenou o individualismo Condenou o preconceito, condenou tudo o que se possa imaginar de ruim em nós, seres humanos E que esse recado dos jurados, dos cidadãos de Porto Alegre Sirva para isso, para que cada um de nós pense Até que ponto nós não respeitamos o diverso Não respeitamos o alheio Não respeitamos o nosso irmão que caminha conosco na rua A defesa vai recorrer da decisão E pode pedir um anulamento do júri por falta de provas Não há prova que corrobore a versão a qual levou a condenação Isso se trata de um julgamento em desacordo com aquilo que se chama de prova dos autos A prova em contexto dos autos é que, neste caso, nenhum dos ciclistas usava equipamento obrigatório Isso constava em um quesito Então pode ser, dentro do estudo que nós faremos, aprofundado De todo o processo, incluindo o julgamento de hoje Causas de nulidade que serão levadas ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul E possivelmente até a superior instância E depois de dois dias de um longo julgamento e muita expectativa A sentença é celebrada assim, sobre rodas Que sirva de exemplo, né, pra todo mundo, né E que a gente agora consiga pedalar mais tranquilo Tendo ele como exemplo, né Aí eu acho que o pessoal é capaz de se organizar Mas valeu, hein Os simuladores de direção vão ser obrigatórios nas autoescolas de todo o país Depois de muitos adiamentos, a medida vai entrar em vigor a partir de janeiro Além das aulas práticas e teóricas Quem quiser tirar carteira de motorista Deverá fazer cinco aulas com o simulador Mas pode ter que pagar mais caro Muitas autoescolas afirmam que vão precisar cobrar mais Para compensar o gasto com a compra dos equipamentos Em ritmo de Black Friday Hoje, várias lojas apresentam bons descontos E são para os mais diversos produtos Devido a isso, o movimento do comércio nesta sexta-feira está acima do normal Os consumidores têm até a noite para aproveitar essas promoções A TV antiga de seu Amaro tinha queimado há dois meses O plano era comprar uma TV pequena para substituir Mas com as ofertas da Black Friday, seu Amaro acabou levando uma de 43 polegadas O senhor está pagando? O senhor está economizando quanto mais ou menos? Fez a conta? Uns 400 reais por aí De desconto? É Vale a pena então? Vale a pena Os aparelhos de televisão foram o grande atrativo desta loja Está bem em conta Pesquisei, está bem em conta Estava procurando antes já? Já Eu esperei a Black Friday para fazer a compra Olhei pela internet e agora vim para fazer a comparação com as lojas físicas E como é que está? Não vi muita diferença não, a internet está mais barata Bem mais barata Nas lojas de rua, a Black Friday está em todas as vitrines Tem até animador na calçada para atrair consumidores Vem, vem, Black Friday, corpo alegre Já nessa outra loja, atrair consumidores não foi problema O movimento está muito acima da média Bastante coisa, muito desconto Que no dia a dia não dá para comprar metade Mas para aproveitar o desconto, era preciso enfrentar a fila Mais ou menos uma hora de fila Só para isso, fora quem vai fazer mais compras O presidente do Sim de Lojas está otimista O setor estima um aumento de 8 a 10% nas vendas em relação a Black Friday do ano passado Mas esse aumento não é nominal Nós tivemos uma adesão maior de lojistas É uma data que vem se sedimentando E nós vimos que esse ano é um ano que ela realmente se afirmou E praticamente todo o comércio aderiu E fez compras em função também dessa data O saldo do mercado de trabalho no Rio Grande do Sul Foi positivo em quase 2.400 vagas em outubro Segundo o melhor resultado do país Conforme o cadastro geral de empregados e desempregados Mesmo assim, o desemprego atinge 500 mil gaúchos O que representa 8,2% da população em busca de trabalho Carteira de trabalho na mão Assim, José Antônio veio ao Cine em busca de uma vaga A procura começou há sete meses Quando a empresa onde trabalhava por 15 anos fechou as portas Está difícil, bem difícil A gente vê muita gente, muita pessoa, muito colega Desempregado também, muito pai de família Aí tem que correr a trança Apesar de apresentar a terceira menor taxa de desemprego do país O Rio Grande do Sul tem 500 mil pessoas em busca de trabalho O índice calculado pelo IBGE foi de 8,2% no terceiro trimestre do ano Se comparado ao período de janeiro a março A alta é de 1,4% O trabalhador precisa ter várias alternativas de trabalho Para ele se colocar nessas vagas A gente tem percebido que a crise, a economia do Estado e do Brasil Ela continua Para a diretora desta empresa de recrutamento Apesar de as empresas estarem cautelosas ao contratar O final de ano pode trazer oportunidades É um momento também de pensar um pouco diferente Agir diferente, ter uma postura diferente Mais proatividade E como eu falei Teve a oportunidade, foi chamado para entrevista Não pode desperdiçar É um momento em que tu tem que dar o teu melhor Para realmente tentar conseguir a vaga Os empregos temporários Mais comuns nessa época Podem ser uma boa opção de trabalho Pois muitas vezes Há possibilidade de efetivação As agências do Cine também oferecem oportunidades São 3.430 vagas abertas para diferentes ocupações Na Serra Gaúcha, tempo encoberto Com chuva rápida à tarde Em Caxias do Sul, mínima de 14 e máxima de 28 graus Em Passo Fundo, sol com algumas nuvens Chove rápido durante a tarde e a noite Máxima de 30 graus Tempo instável também na região noroeste Em Ijuí, as temperaturas variam de 17 a 32 graus Veja daqui a pouco o aumento da hipertensão Provocada pela obesidade Preocupa autoridades de saúde E em instantes Tratamento diminui casos de amputações Decorrentes de tumores nos ossos Na fronteira oeste, sol entre poucas nuvens Em Uruguaiana, mínima de 18 e máxima de 32 graus Em Samborja, tempo nublado com algumas aberturas de sol Máxima de 34 Em Alegrete, predomínio de sol com pouca nebulosidade Mínima de 16 e máxima de 32 graus Você sabe como anda a sua pressão? Se estiver acima de 14 por 9, cuidado Isso significa que você pode ser hipertenso Uma em cada sete pessoas sofre com o problema em todo o mundo São cerca de um bilhão de casos Já aqui no Estado, o crescimento da população obesa é um motivo de preocupação Isso porque o excesso de peso é um dos principais fatores de risco Para o surgimento de doenças cardiovasculares Sete anos de muita medicação E só agora o José resolveu combater a hipertensão na raiz do problema Em vez de trabalhar de carro, de moto, de ônibus Vou a pé, é próximo de onde eu trabalho E sempre que eu posso, assim, deixo de usar o elevador, vou usar a escada Já para a dona Delfina, o sacrifício é um pouquinho mais salgado Eu não consigo comer sem sal Eu diminuo O problema maior é o sal Ele faz a minha pressão aumentar muito E todos esses cuidados não são exagero De acordo com este cardiologista, a hipertensão é um dos principais fatores Para o surgimento de problemas no coração E para o acidente vascular cerebral, o AVC Sozinha, a doença é responsável por matar quase 8 milhões de pessoas No mundo por ano A Organização Mundial da Saúde recomenda que até os 18 anos Todos os jovens tenham, pelo menos, uma medida da pressão arterial ferida E do colesterol também Porque são doenças que às vezes são familiares, hereditárias E que já surgem precocemente Permitindo, assim, a prevenção das doenças no futuro Na vida adulta, o ideal é fazer a medida da pressão arterial Principalmente em homens depois dos 40, mulher depois dos 45 anos Visitar seu médico para fazer a medida da pressão arterial E avaliar outros fatores de risco Por serem partes uma doença silenciosa É preciso ficar atento aos fatores de risco Principalmente ao excesso de peso e ao sedentarismo Segundo um levantamento do Ministério da Saúde Realizado em 2015 52% dos brasileiros apresentam sobrepeso Mas em Porto Alegre a situação é ainda mais crítica A mesma pesquisa mostrou que na capital dos gaúchos O sobrepeso está presente em 55% dos moradores Sendo que quase metade deles tem obesidade Outro dado preocupante é que apenas 36% dos adultos de Porto Alegre Praticam alguma atividade física com frequência Ou seja, tem muita gente precisando seguir o bom exemplo do José Enquanto tem vida, tem que ter exercício Praticando, né? Como é a alimentação, né? Minha filha hoje mesmo preparou o almoço E me deu umas dicas aí Já há tempo ela vem me falando, né? Ela vem observando o meu sobrepeso, né? E aí em função da idade também Vem recomendando sempre que faça uma dieta, né? A emergência do Hospital de Clínicas em Porto Alegre Reabriu nesta sexta-feira depois de ficar fechada por 13 dias Para limpeza do sistema de ar-condicionado O processo tem de ser feito a cada dois anos E é uma exigência legal da vigilância sanitária Afim de garantir a segurança de pacientes e profissionais Que trabalham no setor Para que a higienização fosse realizada Foi necessário esvaziar o local O câncer nos ossos é uma doença pouco comum Atinge principalmente crianças e adolescentes Por ano são registrados quase 3 mil novos casos no país Nos últimos 10 anos O diagnóstico e o tratamento da doença Evoluíram de forma significativa Melhorando a qualidade de vida dos pacientes Você confere mais detalhes Na reportagem da UPF-TV Maiara é de Erechim Passou praticamente todo este ano Na rotina casa-hospital Enfrentou sessões de quimioterapia Ficou longe dos amigos E tudo começou em dezembro do ano passado Uma queda boba durante uma prática esportiva Fez aparecer um problema Que até então estava oculto para ela Maiara teve a notícia Que ninguém gosta de receber Estava com câncer Daí quando eu vi passo fundo Que eu fiz a biópsia Coloquei cateter E os médicos vinham Falavam para mim Então o teu cabelo vai cair O teu cabelo vai cair Daí eu não acreditava Para ela a doença se manifestou no osso do fêmur A adolescente tem osteosarcoma Este é o tipo mais comum de tumor Que afeta o osso Crianças e adultos jovens São os mais prováveis A serem diagnosticados com a doença Geralmente é na puberdade Quando os ossos crescem de forma rápida Que a doença aparece mais Costuma aparecer na segunda década de vida A origem dele é uma origem genética Existem inúmeras alterações cromossômicas Numéricas e estruturais Mas não se definiu nenhuma específica Para que se possa ter certeza De onde que surge ele No passado era comum a realização de amputações Para estes casos Até a década de 70 Cerca de 85% dos portadores de osteosarcoma Morriam entre o primeiro e o segundo ano de vida Após a descoberta da doença De 2013 até hoje O médico já realizou cerca de 250 procedimentos cirúrgicos Para tratamento de tumores ósseos Benignos e malignos De acordo com o especialista Além da cirurgia A reconstrução dos membros afetados Com o uso de próteses e enxerto de osso Tem ajudado o paciente a voltar a ter uma rotina normal E o principal Readquirir qualidade de vida A sobrevida antes da quimioterapia Ela chegava a 20% em 5 anos Hoje esses pacientes podem ter uma sobrevida Até de 70% 70% dos pacientes sobrevivem em 5 anos Além disso Quanto a parte cirúrgica Anteriormente era basicamente só amputação A gente consegue dar uma sobrevida boa E fazer cirurgias que preservem Um membro da criança Do adolescente No dia desta reportagem Maiar estava para dar alta do hospital Já adaptada a prótese na perna A menina vai voltar a ter Uma vida normal E agora prestes a dar alta E uma vida nova, né? É isso aí Mais alta de novo Na região central Sol com algumas nuvens E calor à tarde Em Santa Cruz do Sul Mínima de 15 E máxima de 31 graus Em Santa Maria A nebulosidade aumenta à tarde Máxima de 30 Em Cachoeira do Sul Tempo parcialmente nublado Mínima de 15 E máxima de 31 graus Veja a seguir Depois de seis meses Programa de compartilhamento De bicicletas De passo fundo Já tem quase 20 mil cadastrados Mínima de 15 Há oito anos na estrada O grupo Incomoda-te Está com a peça teatral Movimento sobre rodas paradas Em cartaz No Teatro de Câmara Aqui em Porto Alegre E o melhor Tem três dias diferentes E seguidos Para que ninguém perca Mas quem vai falar mais Sobre essa apresentação É o apresentador Lá da FM Cultura O Messias Gonzalez Contigo, Messias A minha dica Para hoje Para este final de semana É a peça Movimentos sobre rodas paradas Da companhia Incomodity Que volta a cartaz Em sua segunda temporada Uma curta temporada De seis apresentações Apenas aí O espetáculo É composto De cinco esquetes Que apresentam Situações cotidianas E também inusitadas É em certa medida Uma comédia Mas não Uma comédia fácil A temática É o relacionamento humano O espaço É o pátio Do estacionamento Do teatro de câmara As histórias Acontecem dentro E ao redor Dos carros Três carros Cenográficos Trata-se na verdade De um espetáculo itinerante Que pode muito bem Ser apresentado Em muitos lugares Mas que neste espaço Em especial Assume um caráter De ocupação cultural Na medida em que O teatro de câmara Está fechado Não está funcionando Os artistas Não podem mostrar Neste momento O seu trabalho Lá dentro O grupo brinca Então com essa ideia De interdição Colocando fitas De interdição Por todo o espaço E eles alertam O público Para a importância Deste espaço Que precisa Ser reformado Precisa voltar Para a comunidade Um espaço fundamental Para a cultura O teatro É por si só Uma ocupação De espaço Mas neste caso Assume aí Um caráter Mais significativo Ainda Essa montagem Pois Se trata de um espaço Que está à espera De uma reforma Há muito tempo Todos convidados Para ocupar Esse importante espaço Do teatro de câmara Lá na república Hoje Amanhã e domingo Às oito e meia Da noite Ingressos antecipados Na livraria Bamboletras Movimento Sobre rodas Paradas Na região da campanha Predomínio de sol Com pouca variação De nuvens Em Bagé Faz mínima de 14 E máxima de 30 graus Em Pelotas Sol entre poucas nuvens Máxima de 26 No litoral sul Tempo encoberto Venta de moderado A forte Em Rio Grande A temperatura varia De 16 A 23 Graus O compartilhamento De bicicletas Em Passo Fundo Na região norte Do estado Já se tornou Parte da rotina Da população Seis meses Depois da instalação Do programa Passo Fundo Vai de Bici Já são mais De 17 mil cadastros O legal de tudo isso É que As bikes Estão sendo utilizadas Por moradores De todas as idades E por motivos diversos É o que a gente vai ver Na reportagem Da UPF TV Para dar uma volta E passear Ou simplesmente Para fazer algum tipo De exercício físico Inicialmente Essas eram as principais Utilidades Das bicicletas Compartilhadas Em Passo Fundo Mas com o tempo As pessoas Passaram a utilizá-las Como meio de transporte São 10 estações Interligadas Com 10 bikes Em cada uma delas A população Abraçou a ideia Nós temos hoje Mais de 17 mil 700 pessoas Cadastradas No programa Então é um programa Que realmente Ele é um embrião É um início Mas nesse tempo Nós já tivemos Mais de 44 mil Viagens Contando das pessoas Que pegam a bicicleta Para fazer O seu deslocamento Então é um número Significativo O programa estreou em maio E tem agradado A população As pessoas usam As bicicletas Principalmente para trabalhar Mas também não deixam De lado o lazer E a saúde Nós temos em torno De 40 a 50% Das pessoas Que utilizam Que é de um salário A dois salários mínimos Então é realmente Uma população Trabalhadora Em torno dos seus 20 a 30 anos Nós temos em torno De 30% De utilização Então é a pessoa Que está realmente No dia a dia No trabalho E precisa da bicicleta Como esse meio de transporte Para que que tu mais usa Assim para deslocamento Para lazer Aumento lazer Dá umas voltas Pelo centro Dá uma passeada Esses dias eu precisei Vir lá do boquerão E dizer Ah não vou pegar um ônibus Para ver as paradas É duas só Peguei a bicicleta Acho que em 5 minutinhos Eu estava aqui de volta Larguei e fui Aqui para dentro No destino Eu não uso particularmente Mas acho bem interessante E bem legal Para o pessoal Que precisa Muitos precisam É mas ainda tem gente Que não aprendeu A devolver a bike Exatamente do jeito Como pegou A depredação É um problema constante Apesar de já ter diminuído E a própria população Tem consciência De que se estragar Não vai prejudicar Só a si mesmo É uma pena Que muitas pessoas Não cuidam Acabam pegando Fazendo Levando E não trazendo de volta Muitas pessoas precisam E aí chega aqui Ou daqui uns dias Acaba o projeto Por falta de cuidado Dos outros Cuidar para todo o pessoal Conseguir usar Por um bom tempo Porque não adianta A gente estragar Porque é do nosso município mesmo Entre tantas manifestações De apoio Algumas instituições Seguem divulgando notas Em favor da manutenção Da Fundação Piratini O Conselho Municipal De Cultura De Porto Alegre Manifestou repúdio Ao projeto Que extingue A TVE E a FM Cultura O texto Ressalta Que as emissoras Abraçam os mais Democráticos Meios de comunicação De nosso Estado Os professores Do Centro de Artes Da Universidade Federal De Pelotas Também manifestaram Notas de repúdio A proposta de extinção Eles entendem Que o aniquilamento Da Fundação Piratini É um dano Irreversível A sociedade Pois são Produtoras E divulgadoras Imprescindíveis Para a arte E para a cultura O canal aberto Volta na segunda-feira Você vem Daqui a pouco Vem então O plano De Jogo E outras informações No segunda edição Às 7h15 da noite Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho